E aí brothers, tranquilidade rapaziada, é o seguinte, mano, está aberta agora a terceira temporada da Casa do Lago, que fica lá em Porto Rico. Mano, é o seguinte, vocês viram pelo título do vídeo que eu estou indo pra lá pra fazer uma coisa específica, eu estou indo pra lá pra comprar uma lancha, mano, é isso mesmo, tá ligado? Estou indo pra Porto Rico pra comprar uma lancha, tentar comprar uma lancha, na verdade eu vou lá ver o que que tem lá de lancha, e se eu interessar em alguma, eu vou comprar uma lancha, já tô decidido. Fiz uma votação no meu Insta lá, o pessoal votou bastante pra comprar uma lancha, e não um jet ski, e eu também já venho comentando nos meus vídeos que eu estou querendo comprar uma lancha pra me colocar um som, fazer um rolezinho diferente, né mano? Então, tá decidido, vamos partir pra lá agora, e chegando lá a gente vai ver se acha alguma coisa lá na Rio Nautica, alguma coisa de lancha que eu me interesse, tá ligado? Mano, tô decidido, olha a loucura que eu vou fazer, eu vou comprar uma lancha, você tá doido? Bom, rapaziada, já tá tudo carregando as coisas aqui, todo mundo, mano, vai ter visitas agora em Porto Rico. Eu só não queria que esse cara fizesse, eu não fizesse, por que eu não fizesse? Você ronca demais, mano, a gente vai acordar todo mundo. Nós somos os primeiros visitantes aí pra Porto Rico, nossa, tá vendo só? Tá importante, tá importante. Ô Bruno, passa um protetor solar, que você é muito branquinho pra ficar nesse sol aí, você tá doido? Não tem, ué. Ué, eu não trouxe, mano, acredita? Cara, branquinho desse jeito, não passa protetor, velho? Eu passo só bronzeador, na verdade. Bronzeador? Claro, vou ficar igual o Boto, vai ver. Vou voltar igual o Boto. Gordo? Não, mas moreno, boa. Ei, caralho, tá vendo, velho? Deixa eu me recalmar, cara. Ô, sabe o que nós podíamos ter trazido pra cá? A mãe do Bruno. Lá tem praia, né, piscina. Pega o colchão lá, vamos ajudar aí, mano? Vamos ajudar. Ah, parece que eu meio chateado. Poxa, próxima vez, traz ela, Bruno. Pra conhecer a casa de Porto Rico. Bora. Bom, vambora, que eu vou com o Gui. Mano, eu vou chegar lá e vou comprar uma lancha. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, eu vou chegar lá e vou comprar uma lancha. Só pra carregar vocês, velho, porque é visitante, tá ligado? É, gente boa. Então, você tá ligado. Tem, mas pro Boto tem que ser uma 60 pés. Pro Boto vou ter que comprar um... Um barco, uma iate, um navio. Um navio cargueiro pra carregar ele. É bem Judas mesmo, né, cara? Tá igual esse alemão aqui. Pô, a gente se encontra lá então, fechou? Tamo junto. Ai! Mandar. Esse não dove mais na caixa. Não dove mais. Fez uma careta ali. Rapaziada, seguinte. Como vocês já viram, eu já tô dentro do canal do Gui aqui. Eu, o Steel e o Gui indo lá pra Porto Rico. Nossa senhora. Mano. Foi louco, velho. Isso me assustou aí, aqui, ó. Mano, eu entendo. Passei em lombada, passei em buraco, desviei. E o bichinho tá dormindo ainda, mano. Ah, não. Vamos acordar, velho. Vamos acordar esse trem aí. O coração tá com o bichinho? Pô, acelerado, velho. Nada a ver com esse bagulho aí. Nada a ver com esse bagulho aí. Ficou chateado. Desculpa, Steel, desculpa. Hashtag chateado. Vem, falta acho que uma... Mas meia hora eu não achei aqui em Porto, mano. Meia hora. Meia hora. Você tá ligado por que eu tô indo lá pra Porto Rico, né? É aquela novidade que você tá... É, moleque. Nós dois vai ter novidade esse mês. Tô indo pra comprar uma lancha, velho. O cara vai estar no teu vídeo antes de chegar lá. Ah, tu já falou. Começou só aí. Ficou meio perdido no susto. Tomou um susto que não foi uns lá pra cada lado, velho. Pô, sacanagem. Galera, a gente brinca com ele assim, mas, mano, você é... Eu já conheço o Miguel há muito tempo. O Miguel foi um dos primeiros carros que eu conheci os piá, lembra, lá em Balneário. Mano, eu liberei, eu tenho o livre aberto com todo mundo aqui pra brincar, tá ligado? Pra brincar de boa, tá ligado? Então assim, ó, não tem nada a ver, rapaziada. Ele fala que nós é corno de fruta? Nós não, porque tá no meio agora? Ele também tá no meio, entrou pra boiada. Eu vou comprar um jet essa vez. O bom, mano, é que você foi o diferentão, tá ligado? Você foi lá, comprou a lancha, que salva o rolê de tudo. Porque imagina, se tiver chovendo, eu não posso pra água. Você pode, que a sua tem teto, não tem? Ah, mas eu não vou pra água chovendo não, tá doido? É, mas eu vou tomar dica. Já tá chovendo, eu vou pra água pra moer a massa ainda. Eu vou, nada, eu vou ficar bem quietinho. Mas o diferencial da lancha é o seguinte, eu vou montar um sonzeiro nela. Nossa senhora, o Miguel é o cara de som, mano. Vou encher de som. Vou acabar com tudo. Vou fazer um som forte pra pôr. Mas é grandona, é grandona lancha? Ah, mas não sei eu. Você quer dar uma olhada? Eu quero dar uma olhada hoje. Eu quero dar uma olhada. Você pretende levar lá pra BC, velho? Pra BC, não. Porque assim, pra lancha tem que ser, lá em Balneário pelo menos, tem que ser o som específico de lancha, tá ligado? Sim, sim. Umas caixas diferentes, um equipamento diferenciado. Porque tem que ser a prova d'água também, né? Ah, mano, mas sem mancada. Pra onde a gente tá ali, um som automotivo já dá, tá ligado? Já dá, já dá. Eu não vou descer pra praia com ela, não, que a água salgada pode danificar as coisas. Então, ela vai ficar ali em Porto Rico mesmo. Não tenho pretensão em jogar ela pra Balneário, pra lugar nenhum. Então, vamos lá em Porto Rico. Chegando lá, a gente vai em alguma loja que tem lancha lá na Rio Náutica, né? A gente vai na Rio Náutica. Vamos dar uma olhada nas lanchas lá. Vamos ver o que que eu vou escolher, pai. Meu Deus do céu. Eita, porra! Tá tacando pedra? Chifrudo! Ah, não. É soja, é soja. É soja. Não quero mais praia tempo, não. Bom, vamos partir então. Chegando lá, eu volto com vocês, galera. Ó, galera, a gente encontrou o Renato aqui. Renato e o Brunão. Vamos botar pra dentro do carro, mano. Eu cheguei aqui, eu nem filmei nada, porque eu tava meio que dormindo, eu acho. Só fui, tá ligado? Comi... O Miguel em casa é o cunhoco, mano. Seu nariz. Você, meu. Todo mundo fala do Miguel, eu falei, não. Eu sempre defendi o Miguel. Ô, seu filho do Aego, eu dormi cinco minutos. Tá até demais. Dormi cinco minutinhos, agora quem dorme, ó, aqui, ó. É. Mano, foi só um pouquinho, velho, também, cinco minutinhos. Segura pra mim, sim. Mata cinco minutinhos, né, o Miguel. Obrigado. Não, mas agora eu dormi uns cinco minutinhos só, real mesmo. Não, mas até que nem dormi. Com comida aberta, curti esse pôr de sol. Olha esse pôr de sol, viado. Olha isso, mano. Bonito, hein, velho. Mas o vídeo aberto vai fazer... Não, não tem problema, não. Você tá doido. Então, vamos. Eu curti a natureza. Partiu, não vai dar pra ir na loja de lancha hoje. Hoje não dá, mano. Mas, vamos amanhã. Então, amanhã eu volto com vocês. Bom, galera, já estamos num outro dia e agora a gente vai lá na loja pra escolher as lanchas. Boquinha, é o seguinte. Vou usar sua caminhonete. Vou pegar. Vou lá naquela loja, velho. Você vai lá naquela loja? Vou lá. Você podia fazer um favor pra mim, hein? Eu vou aproveitar que a caminhoneta tá aí, o jet tá aí. Você podia levar o jet ali na oficina pra mim? Levo, levo sim. Pra dar um... Eu vou, cara. Eu vou lá agora. Você já sabe o que eu vou comprar, né? Eu sei. Todo mundo já tá sabendo. Eu sei. Mas eu quero surpreender vocês com uma coisa bonita. Tá certo. Não posso pegar qualquer coisa também, né, mano? Então... Você vai comprar o quê? Um trator? Hã? Um trator? Ah, pode ser também. Nossa, um trator é legal, mano. Um Master Ferguson, um... De um gear. Qual é o nome? Um Master Ferguson, viu? Um Master Ferguson? É, um John Deere. Sei lá. Um Master Ferguson. Um Master Ferguson. John Deere. De nada, mano. John Deere. Eu vou levar o James. Só o James. Pra ele ver o lanche que eu vou comprar. É, eu já esquece ele lá. E aí, James. Dá muito trabalho, velho. Tem que parar de dar trabalho. Eu não. Tem que parar de arrumar essas trita aí, ó. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Partiu. Bora lá. Bora lá, viés na chona. Mano, tô louco pra comprar logs também. Bom, galera. Chegamos aqui na Rio Náutica. E vamos ver o que que tem de lanche aqui pra gente, né, mano? Jamie, chegamos aqui na outra loja da Rio Náutica aqui. Ô, só tem bagulho em máscara, né, mano? Só, mano. Só já tem máscara. Os caras trabalham só com bagulho em feira. Só. Mano, seguinte. Eu tô pra comprar uma lanche, você tá ligado? O que que você acha de uma lanche de alumínio, assim? Cara, é boa bastante, é. Mas depende do que estilo você quer também. Então, eu quero mais ou menos uma lancha de fibra daquele jeito ali, ó. Nossa, ela ali é... Aquela ali é top. Eu vou mostrar de perto pra vocês como que é uma lancha de fibra e uma lancha de alumínio. Eu tô aqui pra escolher hoje, mano. Tô pra escolher. Tem essa aqui, que é de alumínio. É uma Rio Náutica de alumínio. Que não é pra pescar. É. Mas essa aqui é pra navegar, mano. Pensa uma lancha gostosa que é, velho. É, essa aqui é boa. Agora, a gente tá falando de uma coisa diferente. A gente tá falando de uma coisa assim, ó. Eu quero uma lancha assim, galera. Por quê? Você pegou um negócio desse aqui, você vai mitar. Top, né, mano? Chega lá, os caras falam, caraca. Mano, eu quero um bagulho assim. Por que que eu quero uma lancha assim? Porque eu vou te mostrar aqui atrás como é que ela é. Aqui atrás dá pra gente montar um som nela, tá ligado? Tipo... Fazer um paredão, né? Vai cair aí, viado. Figa. Mano, imagina a gente montar um somzera na lancha, viado. Pensou que bagulho da hora. Então, mano, aqui tem uma de fibra. Que é 22 pés essa. E uma 24 pés lá, mano. As duas são muito bonitas. Por aí, eu tô achando elas muito grandes, tá ligado? Eu quero uma lancha um pouco menor. Ó. O Marcelão, o dono da casa que a gente pegou aqui em Porto Rico. Parceiro nosso. Mano, o cara é gente boa demais. Pra caraca. E, mano, ele falou que ele tem uma 18 pés. Que eu acho que é do tamanho que eu tô precisando, tá ligado? Ele falou que tá aqui na Rio Náutica também. Só que eu não tô vendo ela aqui. É uma lancha que já tava lá na casa uma vez. Eu já vi ela. Mas, porém, ele tá deixando ela mais top ainda. Eu tô achando que tá lá no fundo. Tá lá no fundo essa lancha. Eu vou lá dar uma olhada nela. Tá lá no fundo. É uma lancha bonita, tá ligado? Não é uma lancha tão grande assim. Mas é uma lancha bonita. É de fibra também. Vamos ver se ela tá lá no fundo, mano. Tem essa aqui também que é uma 22 pés. Quem sabe mais pra frente eu não pego uma dessa. Ah, eu acho. Mano, isso aqui é top também, pai. Você tá doido. Ó, Jamie. Eu acho que ele tem uma dessa daqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. É, desse tamanho. Aqui é top. Vamos ver, vamos ver. Vamos subir ali na oficina. Ver se a lancha tá ali ou não, mano. Se tiver ali, já vou me ligar pra ele. Assinar o cheque, né, pai? Você tá doido. Vamos ver se eu vou gostar. Ó, galera. Essa daqui é a lancha que o Marcelão me falou. E, véi. É uma lancha bonita? Ô, Jamie. Nervosa essa lancha aqui, mano. Nossa, fica uma monte de gente nela, filho. Cabe. Cabe umas par de gente. Ó, as gatas aqui. Ela já tá... Ela é modelinho mais novo, ó. É... Preto por baixo. Tá zera, mano. Tá zera. Cerada. Cerada essa aqui, mano. Corte bastante ela. É muito bonitinha, véi. É uma Fokker 180. Ó, tem até gancho, cara. Tem tudo aqui, mano. Tá com o motorzinho Mercury ali. Ó, vamos ver de quantas... Quantas coisas que é. Ah, é o noventinha, mano. O Radinald? Ó, já vem com o Radinald pra você falar com o pessoal. Top, hein, mano. Nossa, da hora, hein, véi. Bom, vou ligar com o Marcelão. Vou... Ah, decidir, eu acho. Mano, essa lancha aqui me lembra Aquele Jurassic Park lá. Jurassic Park não. Aham. Um filme de... Daquele de dinossauro que o tiozinho tá voando no paraquedas. Amarrado ali, assim. Amarrado ali na lancha, né? Aí o dinossauro come a lancha lá. Os caras dão na lancha. Aí o cara vai pra cima da montanha lá. Olha a imaginação do cara, velho. Não, é um filme, véi. É um filme. Você tá doido. Depois você vê lá Jurassic Park. Jurassic Park. Vou ver depois. Mano, então a lanchinha é essa aqui. Eu acho que... Acho que vão fechar, hein. Ah, se eu fechar, eu não. Porque eu... Zerada. Zerada, zerada. Mano, não tinha nenhum risco, ó. Perfeito. Não, acho que tá top. Bom, agora eu vou ligar pro Marcelão. Vamos ver aqui o que ele me fala. E no próximo vídeo eu acho que já venho com novidades pra vocês. Bom, galera. Eu vou decidir aqui se eu vou pegar essa lancha pequena. Se eu vou pegar uma maiorzinha ali. E no próximo vídeo eu venho com novidades pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou. E aguardem aí que vai vir lancha nova. E aguardem aí que vai vir lancha.